Fala canal, seja bem-vindos a mais um Galeras Rapaziadinha, o bagulho na internet tá doido Claro que como eu sou o mestre supremo das artes Ganhador de prêmio Nobel, Grammy, Master Tattoo Tá todo mundo me perguntando o que eu acho desse quadro cabuloso do Rei Charles Que tem várias histórias aí envolvidas, porque eu saio de também a cultura Tá dividindo muitas opiniões Tá dividindo várias opiniões A gente vai colocar aqui o quadro pra vocês Pessoal, só fala de outra coisa Pelo artista Jonathan Yeo Jonathan Yeo, sinistro E é um quadro que você destaca, temos a imagem que você destaca Olha que quadro cabuloso Pelo fato de ter usado muito essa cor vermelha É só o fato de ter usado a cor vermelha não Aí o que eu vou fazer, ó Pra não falar que a gente tá pegando Porque na internet tem muita mentira Principalmente TikTok, né? Tu entra no TikTok, dá mais hype mentira do que verdade Por exemplo, o cara tá malhando bonitinho lá no TikTok Aí dá 100 views Aí o cara tá malhando assim, ó Tudo torto Aí dá 100 milhões de views Por quê? A galera quer comentar que o cara tá malhando torto Tu tá caindo no bait, Dona Maria Então aqui, ó O quadro príncipe Charles III Vou pegar aqui a imagem oficial do Globo, ó Da Globo Esse é o quadro cabuloso Que o cara podia ter feito vários negocinhos bonitos? Podia, mas não O cara meteu o quadro do capiroto Aí, ó Vamos lá Vou dar aqui, ó Shift S Pra dar aquele recorte Shift 1 e 2 S Vamos pegar aqui, ó Certinho Nem precisa comprar, ó Já comprei E eu mesmo vou fazer a montagem Porque como eu disse, né? Na internet tá cheio de carrozinho Não tem nem marrer Mas o cara errei O cara tá cheio de macete Ó, até ele se assusta na hora que ele puxa o quadro O bagulho é muito assustador mesmo, velho Tinha tantas coisas pra usar O cara usou o vermelho Sim E aí, como eu disse Tá surgindo vários bagulhos muito bizarro Várias teorias Como, por exemplo, isso daqui, ó É estranho? Você sabe o que é estranho? É vermelho? Algo? É estranho? Tão falando que quando você junta ali as duas imagens do quadro Faz o bafomé O bicho do mal O bicho que come as criancinhas Ó Aí tão falando que aqui tem um capiroto Aí quando você junta aqui faz outro capirotão Aí quando você junta tudo faz o capirotão completo, mano Só que pensa assim Como que isso é possível? Como que isso pode ser verdade? A gente sabe que o mundo tá doido, né? É tsunami, tsunami, avalanche Todo mundo debaixo d'água Todo mundo se matando É treta pra lá Guerra pra cá Terremoto onde não tinha terremoto Neve onde não tinha neve Galera perdendo dinheiro no tigrinho E aí como eu sou o mestre das artes Que inclusive se você quiser se tornar um mestre das artes Aqui, ó Curte o tatu.com Eu resolvi eu mesmo Pegar essa foto Que tá salva aqui no computador Será que vai infectar meu computador? De vírus malicioso? Do Richard? E aí eu vou fazer a montagem aqui Pra gente ver se isso aqui é real Mas tipo assim, ó Como eu disse o Salis é a cultura Deixei até aqui aberto Aqui, ó Diz a história, né? Que o Hitler Tá ligado o Hitler? Quase mandou o planeta E arrasta pra cima Botou uma galera pra mamar Então Da história aí Diz que a galera lá do Reino Unido Os reis, as rainhas Os príncipes É tudo envolvido com Aqui, ó Inclusive tá aqui levantando a mãozinha Não tá dando tchau, né? Ninguém dá tchau assim O pessoal faz assim, ó Lá no Rio de Janeiro O pessoal faz assim Qual é? Tranquilo, rapaz Isso aqui, ó É coisa do ó Ó Não é brincadeira E aí pra completar O malucão mete um quadro desse E eu não sei nem se vocês estão ligados Não vou nem falar Vou deixar o cara aqui falar Cadê o doidão especialista? Pronto Perdi o doidão especialista Mas vamos lá A psicologia oculta Primeiro símbolo que chama muito a atenção É essa borboleta Estão usando no ombro direito de Charles Bora, irmão Fala logo do que interessa Fala da minha borboleta Tá anti-borboleta? Tô agora? Tá anti-borboleta? Pera aí, gente Olha aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Coisa ruim lá, ó Essa cabeça de alienígena Mano, esses alienígenas foram assim Invade a terra, filho Eu sou o primeiro a pegar um fuzil Que cabeçona é essa? De bode Mano Pera aí, gente Pera aí, gente Não tem como Eu vi nos comentários Que tem uma galera falando Que não tem nada aqui Que o pessoal tá viajando Gente Não, sério Que vocês não tão vendo A cabeçona aqui, ó Aqui, ó Do Valdemort Aqui, ó Olho, olho Não tem nariz Boquinha Tem outra caveirinha aqui, ó Aqui, ó Varinha do repórter Do Valdemort Oxe, na nota de euro também Isso aí já é preconceito, irmão Isso aqui é um touro Caraca, eu tô todo errado, né? Eu tenho borboleta Aí eu tenho o touro aqui Que é meu signo Eu nem acredito em signo Mas é meu signo Porque eu não acredito muito em signo, não Mas falam que o touro, ele gosta de dormir Gosta de comer E é teimoso E tem tudo a ver Pô, maluco Fala pra caramba Eu quero que tu fale outra coisa, irmão O que que tu falou ali, ó Olha lá, olha lá Meu irmão Isso aqui é sinistro Presta atenção Nossa, isso aqui é bizarro, mano Isso aqui é capiroto Diferente, é muito diferente Olha isso, mano Esse quadro, automaticamente eu lembrei de Vlad e o Impalador Tá ligado o vampiro lá? Ó, tô passando mal já, ó Ai, eu tô com medo já disso aqui, ó O maluco pintou o quadro O rei não, né? O cara que ele encomendou Pra vocês também que falam assim Ah, mas o Solis, ele não tem culpa O cara que pintou o quadro Negativo Esse quadro aqui, ele é encomendado Tudo é muito bem estudado Até porque, filho Eles são reis, ó Nem a Terra era nascida Os caras já estavam aí Rebentando a galera Inclusive, ó Vou até fechar aqui Pra não ter risco De ele estar me olhando A conspiração é sinistra O maluco pintou Igualzinho O Crepúsculo O maluco O maluco É descendente do Drácula Aí pinta o bagulho de vermelho Tu inverte as imagens E tem o demônio Não tem como ser muito Não tem como ser só coincidência, maluco Pô, aí já meteu Game of Thrones? Caraca, o bagulho tá muito louco, filho Game of Thrones Hitler Vlad do Área Secreta Aqui, ó Os Dragões da Área Stark O maluco tem um charuto No lugar do bigode Muita morte, muito transtorno Ó, na moral Você vê esse maluco aqui Me afrontando no meio da rua Com um charuto de bigode Já dá uns tapas nele, maluco Maluco Não bota muita fé não, hein A não ser que vocês estejam vendo aí o vídeo aí, galera Real da realeza Tô brincando, hein Aqui, ó O cara mama o microfone Não leva a sério Que isso, maluco Que bagulho bizarro Olha isso aqui Independente se você acredita ou não Você concorda comigo? Que é muito bizarro Tu ver um negócio desse A não ser que seja filme de terror É filme de terror Aí já é outra parada Porque é filme De terror Mas aqui é a realidade, irmão O cara tá Tô entrando na casa dele Tem um esquadrão desse assim, ó Eu vou embora Cara, olha esse print aqui, velho Na hora que o Que o Senhor Esmeagol tirou aqui A capa do quadro Ficou parecendo a capa do Drácula Não, esse aqui deve ser caô, mano Vamos ver Não é possível, não Que ficou tão certinho assim Vou pausa Perdoa ele, Deus Eles não sabem o que fazem Gente, na moral Na moral Até o jeito que o cara tira A parada é bizarrão Não, fala sério, velho Não, pera aí Olha isso, cara Porque é tudo proposital, mano Preste atenção A parede do maluco lá atrás É de ouro O chão Esse tapete aqui, ó É mais caro que 16 cidades do Brasil Aí tu acha que o jeito que ele puxa aqui Não é proposital Pra parecer a capa do Drácula Do Eduard Caraca, o bagulho tá muito cabuloso, cara Cadê o tiozão? Vamos lá, vamos botar pra ele Comparar essas duas fotos Então toda essa 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 mística Realçando as suas Aí mística? Já botou esse e-mail no meio Mexe no inconsciente coletivo das massas E com certeza gera Alguma transformação Tá arreprendido Vai gerar transformação nada em mim, não, irmão A única transformação aqui no meu inscrito Aqui, ó É muito Muito sucesso Pra dormir 24 Muita prosperidade Dinheiro do bolso Né, gente? Essa transformação que a gente quer E a gente tem Uma outra foto Que mostra esse cavalo Mas aí o que tem a ver o cavalo com a... Eu acho que tem uma frase Que fala assim É muita coincidência Pra ser só coincidência Mas aí o que tem a ver o cavalo? Eu já não tô entendendo não, hein? Tem cavalo na imagem também? É, no aviso Apocalipse Ih, caralho! Meu Deus do céu, velho! Vai deixar um pedido pelo meus pecados Se eu ouvir, me leva, hein? Me deixa que não Ó, temos aqui O quadro do vampiro Se a gente olhar bem aqui Já é muito esquisito mesmo a pintura Porque, tipo assim, não faz sentido, cara Ó, não faz sentido Esse doidão Encomendar um quadro Pintando tudo em vermelho Porque, tipo assim, ó Essas condecorações aqui Essas medalhas e tal Não é vermelho Por que ele meteu o vermelho? Porque ele tá ensanguentado de sangue Vamos diminuir o quadro, né? O cara fala Diminui e aumenta Vamos diminuir o quadro Pra que a gente faça duas partes Primeiro, né? Vamos ver primeiro aquela parte ali lateral Eu quero ver realmente se tem o Coisa ruim lá Duplicar a imagem Vou botar aqui E vamos chegar lá pro ladinho O cara é mestre no Photoshop Vamos colar ela aqui, ó Vamos ver se do ladinho Dois dele tem alguma coisa? Ó, não tem Se duplicar aqui Aos olhos nus Meu olho tá sem roupa? Não tem nada Vou até meter meu óculos aqui, irmão Pra eu ficar 5D Vai meter pra mim não, seu safado Não gostou, faz na mão Tô brincando aí, hein? Tô brincando Aí, ó Vamos inverter aqui, ó Versão horizontal Caraca, maluco Já tá esquisito já, hein? Eita, rapaziada Olha, tô todo arrepiado Ux, credo Maluco Não, pera aí, galera Na moral Eu sei que eu Caí de cabeça Quando eu era criança Algumas vezes Mas, pô Aqui tem um olho Aqui tem outro olho Aqui tem o nariz Aqui tem uma boca Aqui tem outro Outro mini Mini doidinho Se você olhar bem na imagem Querendo enxergar também, né? Tu vai ver que tá tudo esquisito Mas beleza A gente já sabe que é real A parada fez sim O cabeção do Megazord Agora eu vou criar mais duas camadas Que a gente vai duplicar isso Vezes 2 pra fazer 4 Que é 2 vezes 2, 4 O cara faz história, geografia e matemática No vídeo só E arte Vamos deixar aqui, ó Menozinho Que a gente vai botar 4 agora Agora eu vou duplicar pra baixo Mano, se fizer o corpo Igual aquela imagem lá A parada é doida mesmo O negócio tá sério Não tá de brincadeira, não Porque eu vou te falar um negócio O talento artístico do maluco Ter que pintar um quadro E parecer que o inverso do inverso Tá com um negócio E o inverso do invertido Tá com outro É Stranger Fix demais Então, ó Vou inverter aqui agora Horizontal Estão falando Caraca, aqui tá muito, velho Não tá assim também, não Peraí Os caras são muito exagerados Aqui tá falando Que por cima da cabeça do cara Tem um chifrão aqui, ó Vamos ver se na imagem original tem Caraca, rapaziada Pior que tem aqui, ó Uma pretuberância aqui Que dá a volta certa Ih, caraca Olha aqui na pontinha aqui, ó Chega até tá pretinha aqui A voltinha no chifrão Caraca, maluco Que isso, gente Não é possível não, cara Tá, mas tá falando Que também tem uma capa Que é a asa do Do crocodilo Dandy Vamos ver se tem Nossa, aqui, filho Aqui é canal cultura Aqui a gente vê a realidade na real Caraca, maluco Gente, também tem Não sei se vocês estão conseguindo ver, cara Mas é O cara tem dinheiro infinito Encomendou um quadro Como que o quadro Quando você duplica Inverte, inverte, invertido Da inversão Fica com um negócio desse Não é coincidência, maluco Tudo bem que quando eu abro assim Não dá pra ver muita coisa Mas se você vem seguindo aqui, ó Cabeção do predador Do alienígena Aí tem aqui a capona dele Ó Aqui, ó Como se fosse as perlinhas dele cruzadas Caraca E aí tem mais vídeo, né O TikTok aí, tá vendo O TikTok tá cheio, cara De dimensão Isso aqui tá Pô Isso aqui tá de sacanagem, né Onde é que tem os peitinhos aqui? Cadê? Os peitinhos ali O maluco viajou Não, para Do lado da mão tem os peitinhos Não tem como Ih, olha isso aqui, maluco Gente, olha isso aqui Gente, eu tô com Eu tô da nuca Ao saco arrepiado É isso, rapaziada Bom, eu tenho cagaço Não jogo nem Resident Evil Pra você ter noção De tanto medo que eu tenho Mas eu resolvi trazer isso aqui Porque, né Como eu disse Sou o mestre supremo Da Supremacia das artes Inclusive Vou ter que ter uma conversa Com esse maluco ali No cantinho Da porrada Com esse artista aí Porque Inclusive Qual o nome do artista, hein Olha aí Tá vendo que nenhum Dos quadros Que ele pinta É assim Doidão Cheio de vermelho Mar de sangue Olha aí É tudo meio esquisito Mas é tudo meio normal Mas o do rei Charlie Por quê? Porque não foi o cara Que fez assim da cabeça Foi o rei que encomendou Ou seja O rei, ó Tá metido com essas coisas aí Galera Deixa o like aí Comenta mais Com o que vocês acham Comenta aí Pra gente não E se por acaso Eu sumir de novo Ó Pra do rei Charlie Deixa o like E se inscreve, hein E se quiserem mais vídeos assim Comenta Senão o bagulho vai ficar doido Tchau Até o próximo vídeo